Eu acabo de assistir Villain Saga Primeira Temporada e vamos falar sobre isso. Bom, Villain Saga Primeira Temporada é simplesmente muito bom. Temos aqui uma animação de qualidade com cenas de ação muito bem elaboradas e personagens carismáticos. Destaque aqui para o vilão Askeladd que rouba a cena toda vez que aparece, mas ele não é o único. Para mim essa primeira temporada funciona muito bem, apesar do ritmo cair em alguns momentos a qualidade no geral compensa demais. Enfim, minha nota final de 0 a 7 para Villain Saga Primeira Temporada é 5. Esse anime é muito bom e eu recomendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.